Olha isso! Que vista incrível! Sério! Não dá! Que coisa mais perfeita! Aqui é o bairro do Louvre, que a gente tá no Louvre. Eu amo esse bairro, né? Essa vista aqui já ganhou tudo. Aqui os nossos vizinhos de varanda. Olha como que é a varandinha. Meu lookzinho nos quartos de uma gracinha. É bem simples, mas é muito fofo. Olha isso! Olha os detalhes! É bem reformado, bem... Ai, amei! Simples, mas suficiente, sabe? Amei! Bonjour Paris! O vídeo de hoje tá diferente. Eu tô aqui em Paris. Uma das minhas cidades favoritas, uma das minhas viagens favoritas é nessa cidade. Essa é uma cidade que inspira arte, inspira moda, inspira cultura, gastronomia incrível. Então eu realmente amo esse lugar. Era pra eu ter feito essa viagem já ano passado, na virada do ano, porém não deu certo, fiquei doente. E agora que minha irmã veio me visitar, ó, temos uma visita ilustre no meu canal hoje. A minha irmã, minha irmã veio passar um tempo comigo na Irlanda, um mês. E aí eu falei, não, vamos passar uns dias lá em Paris. Então eu vim trazer ela aqui pra conhecer Paris. E a gente já veio direto, porque esse é o primeiro dia. Então eu já vim direto no bairro que eu mais amo aqui em Paris, que é o Montremartes. Não sei se eu tô falando certo, mas é um bairro, assim, cheio, cheio, cheio de artistas. E é muito inspirador, assim, esse lugar, sabe? Então é muito lindo. E agora a gente vai procurar um lugar pra comer. Gente, olha, eu tô com essa cara acabadíssima, porque eu não tô parando. E, assim, loucura, né? E viagem também, aquela coisa corrida. Mas não podia deixar de compartilhar com vocês. E, óbvio, compartilho tudo já já, ó. Vou mostrar meu lookinho, que eu tô bem francesa, turista. Tô usando minha bolsinha Jaquemus. Uma camiseta, ó, da Monalisa. Um trend coat, inclusive de uma marca daqui de Paris. E a minha bota nova da Louis Vuitton, ó. Enfim, depois eu mostro o lookinho pra vocês. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram. Porque lá eu posto tudo, tudo, tudo em tempo real. Sempre lá primeiro, tá bom? Então agora a gente vai caçar um lugar pra comer. Que minha irmã tá morrendo de fome. E, é, já são duas e meia da tarde. Então, vou mostrando tudo pra vocês. Ai, tô muito animada. Sério. Muito, muito, muito animada. E aí, Nenê? Primeiras impressões de Paris. O que você tá achando? Meu lugar no mundo. Maravilhoso, né? Lindo, lindo. O que você tá achando, assim, do roteiro até... O que você achou do hotel que eu escolhi pra gente? Perfeito. Vista, conta vista. Parisiense. Depois eu vou mostrar a vista pra vocês. O que você tá achando desse bairro? Encantador. Maravilhoso. Ai, encantador, gente. Minha irmã é muito fina, né? Mas, enfim... É isso. Agora a gente vai... Vou mostrar um pouquinho aí do nosso dia pra vocês. Vocês vão acompanhar com a gente. Ai, gente, tô muito animada. Então, é isso. Minha irmã tá admirando aqui as artes da artista. Talentosíssima. Uau, super. Eu adoro. O bairro aqui, ele é muito, 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 muito charmoso. Inclusive, da última vez que eu vim aqui, tava aberto esse café. Mas, pelo visto, agora tá fechado. Não sei porquê. Mas olha que coisa mais charmosa. É muito lindo. Esse aqui é o nosso almoço. A gente já comeu a entrada. Vou até deixar a fotinho aí, que era um aspargos com prosciutto crudo. Minha irmã pediu esse frango. Tá gostoso, nenê? Pritinho, não gostei. Muito bom. Amei. Tá aprovado? Muito. Sim? Amei. Hum, cheirinho tá gostoso. Agora eu vou comer. Olha que coisa mais linda, gente. Amo. Amo. Deixa eu até mostrar pra vocês. A pessoa tá estreando a bota dela aqui em Paris. A pessoa já tá andando pra caramba. Molhando porque tá chovendo. Mas, ó, eu queria mostrar pra vocês meu lookinho. Ó, os detalhes. Ó, a calça xadrez. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Eita, e aí, Brasil? Eu como isso mesmo ou não? E a dúvida? Será que eu comi e não percebi também? Outros? Eita. E aí? Como eu não como? Oi. Ai, gente, olha que chegou. Posso, nenê? Posso? Não, calma aí. Vamos dar as mãos juntos. Vamos fazer isso. Faz um pedido. Você é milionária. Não é tão doce, né? Mas é bom. É, é bom. Porque daí não fica enjoativo. É porque a calda, eu acho que a calda... Eu acho que a calda, ela não é tão... Ela parece ser uma calda meio pronta. Mas é bom. É. Ela é bem olvida. É a calda. Mas tá provando, tá gostoso. Agora, depois do nosso almoço, olha onde a gente veio. Pro Moulin Rouge. Olha que coisa mais linda que é aqui. Muito, muito, muito lindo esse bairro também. E eu acho que vale super a pena vir aqui tirar umas fotinhas, né, nenê? Não é muito lindo? Aí tem uma amiguinha lá atrás tirando foto. Mas aqui é lindo que agora já tá anoitecendo. E as luzes, ó, tão começando a ficar acesas. Então tá, tipo, super estiloso já. Tá maravilhoso. O que você achou daqui desse outro ponto turístico? Muito legal. Bonito? Gostaria de poder assistir. Mas acho que vai ficar pra uma próxima. Não dá pra fazer tudo, né, nenê? Não. Estou buscando em Paris, já tô feliz. Olha, grava aquilo, grava aquilo. Ah, que bonitinho. Agora me grava. Mostra o meu look, nenê. Vamos lá. Gente, agora a gente chegou aqui no hotel. Na verdade, já faz um tempinho que a gente chegou no hotel. A gente tomou um banhinho, descansou um pouquinho. E agora a gente vai ver a Torre Eiffel à noite brilhando. Aqui do Louvre até a Torre Eiffel, andando, dá mais ou menos 50 minutos. Então eu vou mostrar pra vocês o que dá desse caminho. E aí a gente vai até a torre. E eu vou mostrar a torre pra vocês brilhando, que assim, é sensacional. É um sonho. E eu quero muito, muito, muito compartilhar esse momento com vocês. E compartilhar o momento da minha irmã vendo a torre pela primeira vez. Então eu tô muito ansiosa por esse momento. E o meu lookinho de hoje, gente, pra ver a torre, é um lookinho super confortável, quentinho. Porque tá muito frio. E, sério, eu tô bem, bem confortável. Porque de dia eu andei 13 quilômetros de salto. Com aquele salto da Louis Vuitton que eu mostrei pra vocês. E agora eu quero alguma coisa confortável, sabe? Porque agora é a noite, tá? Uma coisinha mais tranquila, já que a gente vai andar bastante até a torre. Então eu tô bem, assim, quentinha e confortável. Vamos, nenê? Nossa, tá triste? Tá desanimada? Passei eu cansar. Então vamos, minha filha, que é o primeiro dia. Tem muito o que fazer. Gente, como eu falei pra vocês, a gente tá indo lá pra Torre Eiffel, né? E a gente tá no bairro do Louvre. A gente tá há três minutos andando do Louvre. É na mesma rua, praticamente. A gente tá na rua do Louvre. E aí queria aproveitar pra mostrar pra vocês como fica o Louvre à noite. Então o Louvre é esse museu, que é um museu gigantesco. Que é onde fica a Mona Lisa. Várias obras super famosas no mundo todo. E, sério, a noite fica, assim, sensacional. Olha que coisa mais linda aqui. Maravilhoso. Aí a moça do hotel me deu um mapa. Ela me explicou um caminho super bonito, sabe? Pra chegar até a torre. Assim, fazer um caminho mais bonito. Porque tem vários... Como o bairro do Louvre é muito central, então tem vários caminhos, né? Que chegam até lá. Só que ela me ensinou um caminho mais bonito, assim. E aí eu tô aqui com uma pinha pra ir seguindo o mapa. E aí eu tô muito animada, sério. Tô muito feliz em compartilhar tudo isso com vocês. Inclusive, gente, me desculpa. Se o som estiver ruim do vídeo, é porque tá ventando muito aqui. Tá ventando, tipo assim, nível Irlanda. Tá ventando muito, muito mesmo. Tá com uma tempestade aqui. Então, tá ventando demais. Mas aí tá muito gostoso, sério. Tô muito feliz. E aí, Nenê? O que você achou do Louvre à noite? Gente, é tudo muito lindo. É encantador. Tudo muito charmoso. E tô ansiosa pra ver de dia. Muito rico em detalhes, assim. Maravilhoso, né? Então, é surpreendente de lindo. Vamos tirar uma foto? Você quer tirar uma foto agora aqui? À noite? Acho que de dia. Vamos lá na torre, então. Foco vale em foco na torre, né, Nenê? Com certeza. É porque também a gente tá aqui do lado, né? Então, a gente pode vir depois com mais calma também. Gente, acabei de viver o maior perrengue chique. Eu falei pra vocês que tá o maior vento. Isso aqui voou da minha cabeça. Deu um rasante no chão. Sorte que, gente, Deus é bom. Não tava passando o carro. Tipo assim, ó. Parou no... Deu um rasante no meio da rua. Aí, na hora, não tava passando o carro. Aí, eu saí correndo. E deu pra pegar. Na hora, eu só pensei. Gente, não dá pra eu ser atropelada por causa de um chapéu, né? Mas eu também ficaria super chateada de perder um chapéu. Então, no fim, deu tudo certo. Amém. Perrengue chique. Gente, já tá brilhando. Que coisa mais linda. Ai, é muito lindo. Tem muita coisa mais chiqueira nesse ponto de ônibus. Estamos bem pertinho já da torre. Olha que linda as publicidades da Chanel. Que lindo. Olha o roxinho. Que coisa mais linda. Estamos aqui, ó. Gira comigo, nenê. Estamos aqui, ó. Que linda a torre. Maravilhosa. A gente tá esperando dar nove horas em ponto. Porque a cada hora, acho que a partir das oito da noite, não tenho certeza, fica piscando por cinco minutos. Então, daqui a pouquinho vai dar nove horas. E aí, enquanto isso, a gente tá esperando ficar piscando aqui, que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai pedir um crepe bem aqui, ó. Na frente da torre. E aí, a gente vai pedir um crepe salgado e um crepe de Nutella, tá? Muito obrigado. Gente, tá muito gostoso. Agora, gente, ó. Decidiu pegar um churros e o cara foi com a nossa cara, ó. E deu dois potes de Nutella pra gente. E aí, me fala. Me fala. Com certeza vai ser sensacional, né? Me fala. Gostoso? Ai, vou comer. Peraí. Agora eu vou comer com Nutella. Gente, eu vou desligar aqui rapidinho e já volto aqui pra falar com vocês. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal